Olá, olha, os fatos começaram a ganhar repercussão nos dias 2 e 3 de junho, quando mulheres aqui da região do Cariri entraram no Twitter, numa rede social, e começaram a fazer relatos de abusos sexuais, também com abuso moral, psicológico, ameaças, relatos de violência doméstica, enfim, foram vários relatos, alguns inclusive com riquezas de detalhes. E tudo isso chamou atenção em todo o Brasil, foi muito retuitado, comentado, e aqui na região do Cariri não seria diferente. As autoridades policiais começaram a averiguar toda essa situação e as investigações já estão em andamento. Inclusive, listas com nomes de pessoas, de possíveis agressores, chegaram também a serem divulgadas nas redes sociais, o que só aumentou ainda mais essa polêmica. E para não deixar tudo isso impune e averiguar de fato que tudo aconteceu, a Delegacia da Mulher de Juazeiro do Norte está investigando o caso. Nós começamos com a delegada, a Débora Gugel, que fala como está o andamento das investigações. Desde que tomamos conhecimento dessa hashtag, dessas denúncias realizadas nas redes sociais, que a Delegacia da Mulher tem realizado diligências no intuito de localizar as vítimas. Então, é importante que as mulheres procurem a delegacia para registrar a ocorrência. Se não quiserem comparecer nesse momento aqui, podem fazer a denúncia de forma anônima, através do Disque 180 ou do Disque 100, mas é de fundamental importância que as mulheres vítimas de violência sexual, qualquer forma de violência aqui na nossa região, procurem, façam a denúncia, além das denúncias realizadas nas redes sociais, que são muito importantes, para que a gente possa tomar medidas eficazes no combate a esse tipo de violência, mas é importante também que as pessoas saiam das redes sociais e venham nos municiar de informações que é para que a gente possa, então, tomar as providências cabíveis. Algumas vítimas já estão sendo ouvidas, recebemos algumas denúncias através do Disque 180, estamos realizando diligências para tentar localizar outras pessoas, outras vítimas, e a gente aguarda que as pessoas, as mulheres, procurem aqui a delegacia para que a gente possa instalar outros procedimentos. Já existe um procedimento em andamento, mas a gente aguarda novas pessoas, que outras mulheres também realizem essa denúncia, para que a gente possa continuar as investigações, tendo em vista que os relatos são muitos, a gente observou na rede social que existem muitos relatos, então a gente aguarda que essas pessoas procurem a delegacia para que a gente, então, tome as providências que o caso requer. Bem, as mulheres também podem ligar para os números 180 e 100. São dois canais em que as mulheres podem ligar, fazer a denúncia, sem identificação da identidade delas, todas elas vão ficar realmente sob sigilo, e vai ajudar a polícia a investigar todos estes fatos, né? Já que alguns nomes que foram divulgados nas listas reclamam, dizem que estão sendo alvos de calúnias, enfim. E a polícia quer realmente investigar para saber quem tem culpa ou não quanto a essa situação, e é um fato que repercute bastante aqui na região do Cariri. A Delegacia da Mulher está investigando, e nós seguimos acompanhando o caso aqui na região. Voltamos ao estúdio. E aí Tchau.